Oi, meninos e meninas do quinto ano, olha só, mais uma vez, a prova Nessa está aqui para começarmos mais uma videoaula, aprendermos bastante, então, ó, se preparem aí, a semana está começando, então, olhos atentos, ouvidos atentos, preparem o corpo, o ambiente, separem o material para começarmos aí, ó, mais uma videoaula, né, preparados, ó, muito aí dispostos a aprender, então, prestando bastante atenção no que a prova vai falar, vai explicar para que esta videoaula, mesmo assim que a prova esteja distante, que você esteja aí da sua casa, você consiga se desenvolver bem, aprender e dar continuidade aos seus estudos. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Então, na nossa aula agora, é de linguagens, e aí, nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre, olha só, nós vamos estudar sobre alimentação saudável, mas vamos aí aproveitar para fazermos uma leitura sobre esse assunto. A gente já vem falando aí sobre alimentação saudável, estudando sobre pirâmide alimentar, sobre a construção de um cardápio saudável, em outras áreas do conhecimento, e a gente vai abordar agora a limitação saudável fazendo a leitura de um texto, trazendo informações que complementam o que a gente já sabe, o que a gente já aprendeu. E aí, para começar, a propósito aí, essa imagem que já não é mais novidade, não é? A imagem da pirâmide alimentar, onde a gente observa os alimentos aí distribuídos em grupos, e algumas palavras aí relacionadas a esses alimentos que aparecem nesses grupos, onde a gente pode observar aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a nossa saúde, para as funções que o nosso corpo precisa desenvolver para nos mantermos vivos e saudáveis. Então, temos aí, na base da pirâmide, onde tem aí uma maior quantidade, né? Onde a gente pode ingerir a maior quantidade de alimentos, a palavra prefira. Então, entre os alimentos que nós devemos preferir, estão aí as frutas, os legumes. Modélios, a gente já vê outro tipo de alimento, né? Os laticínios, o queijo. Limite, aí vem aí pães, massas. E evite, a gente já observa aí a presença dos doces. Então, aí, nessa pirâmide, nós observamos palavras que expressam aí mensagens relacionadas ao que a gente precisa, ao que a gente não precisa tanto, não é? Ao que a gente deve preferir incluir na nossa alimentação, e aquilo que a gente deve limitar ou evitar dentro daquilo que a gente come todos os dias. Mas vamos lá. Vocês sabem o que é alimentação saudável? Eu acredito que vocês já tenham aí conhecimento sobre esse conceito, porque a gente já vem estudando isso em aulas anteriores. Mas a Pró trouxe aí essa definição. Alimentação saudável é uma dieta bem equilibrada, que fornece os nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo. Para que uma alimentação seja saudável, é importante ter variedade, equilíbrio, controle de quantidade, comer que vier adequado e qualidade dos alimentos. A gente já observou que os alimentos possuem funções diferentes no nosso corpo e estão aí trazendo substâncias diferentes dentro das substâncias que o nosso corpo tem nessa cidade. Então, alguns alimentos nós podemos comer mais, porque trazem substâncias que o nosso corpo precisa de uma maior quantidade. Outros alimentos nós precisamos comer menos, porque trazem substâncias que o nosso corpo não tem tanta necessidade. E aí é importante nós observarmos que além da variedade, para termos contato aí com as diversas vitaminas, com os sais minerais, com as proteínas e todas as substâncias que o nosso corpo precisa, nós precisamos também, para termos uma alimentação saudável, equilíbrio, controle, quantidade e qualidade nos alimentos. E aí os alimentos, eles são divididos em grupos, verduras e legumes. A própria imagem aí é de algumas verduras e legumes, que aí podem ser incluídos na nossa alimentação, e esse aí é uma grande quantidade, não é? As verduras aí são aquelas em que a parte comestível são as folhas, as flores ou então as hastes, por exemplo, alface, repolho, acolbe. E os legumes são aqueles em que a parte comestível são frutos ou sementes. A gente ainda cita aí o feijão, o alentido, o arcoz e o pimentão. E além disso, ainda aparecem outros produtos aí, né? Outros vegetais classificados como verduras e legumes, que incluem aí as raízes. E aí também faz parte desse grupo da alimentação, que a gente pode comer numa quantidade maior. E aí nós temos as frutas. A Pro traz essa imagem com um monte de fruta boa. Quem gosta de fruta, não é? As frutas possuem uma variedade aí muito grande, típicas de regiões, típicas de estações do ano. Algumas frutas são mais comuns em determinadas localidades do nosso país. Outras também estão presentes no nosso país e não estão presentes em outros. Mas existe uma variedade muito grande de frutas, com gostos aí, com cores e sabores. Diferentes. E as frutas, elas são utilizadas na nossa alimentação, não só da forma in natura, né? Não só nos alimentamos da própria fruta, mas também aí de sucos, de doces e outros alimentos que são feitos aí a partir das frutas. E aí outro grupo também importante para a nossa alimentação são os laticínios. E aí dentro desse grupo a gente cita os queijos, a manteiga, o requeijão, o leite, o iogurte e vários outros componentes aí, vários outros alimentos que são fabricados a partir do leite. Mas aí diante das frutas, das verduras, das raízes, dos laticínios, aí temos também as massas, né? Dos pães. Quando você vai escolher o seu alimento aí, o que é que você pensa? Eu preciso elaborar meu cardápio? Eu preciso escolher o que eu vou comer hoje, no almoço? O que é que vem em sua mente? Qual é a sua preocupação ao você tentar estabelecer um cardápio, seja ele saudável ou não? Você pensa na saúde ou você pensa na estética? Muitas pessoas têm se preocupado aí na questão principalmente da estética, né? A gente vê aí o quanto as pessoas às vezes se preocupam em se alimentar de forma saudável para aparecerem mais bonitos, para às vezes perderem peso, ganharem massa muscular e estar adequando tudo isso à questão da aparência física. Isso é errado? Não, não é errado. Mas o mais importante é pensarmos que junto com tudo isso, a gente precisa escolher o nosso alimento por questões de saúde. Escolher aquilo que está mais adequado ao nosso corpo, às necessidades do nosso corpo, é uma questão de saúde. saúde física, saúde mental e todos os outros aspectos que envolvem a nossa saúde. A estética é importante, faz parte também de uma vida saudável, traz hábitos saudáveis, não é quando a gente pensa aí em ficar mais bonito, em ficar mais leve, em praticar atividade física junto com alimentação saudável, mas a saúde tem que ser o passo mais importante quando a gente se preocupa com o que a gente vai comer. E aí chega a nossa leitura do dia, para trás um texto sobre alimentação saudável, para fazermos a leitura e observarmos as informações trazidas pelo texto. A prova é fazer a leitura e aí vocês podem acompanhar a leitura junto comigo, certo? O título do texto é Alimentação Saudável. O aumento do consumo de fast food e alimentos industrializados é um dos grandes vilões da atualidade. Além disso, a correria do dia a dia e as mudanças do estilo de vida da população estão contribuindo diretamente para a baixa qualidade da alimentação. Problemas como obesidade e doenças cardíacas são cada vez mais frequentes e possuem relação direta com a falta de uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável frequentemente é confundida com comer muito. Entretanto, uma alimentação saudável está muito mais relacionada com a variedade e qualidade do que está sendo ingerido do que com a quantidade. As nossas refeições devem obedecer as necessidades do nosso organismo, contendo, portanto, todos os nutrientes necessários, tais como vitaminas, proteínas, lipídios e carboidratos. E o texto continua. Outro ponto importante para ter uma alimentação saudável é a regularidade das refeições. O ideal é comer de 3 em 3 horas. Sem vacina, devemos realizar as seguintes refeições diárias. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. É importante ressaltar que uma alimentação saudável não se baseia em comidas menos gostosas. O ponto-chave para ter uma alimentação de qualidade é comer de tudo, porém, na quantidade certa. O próprio estabelecimento e organização da pirâmide alimentar não fala em alimentos que não devem existir. Não é em alimentos totalmente proibidos, mas em alimentos que devem ser consumidos em uma quantidade maior ou em uma quantidade menor. E aí, quando a gente observa as informações trazidas no texto, há para trás agora alguns questionamentos, algumas reflexões para a gente pensar. Qual a ideia principal do texto? A gente observa aí que é explicar o que é a alimentação saudável, o que está aí relacionada não com a quantidade, não é? Mas com a qualidade, com a variedade dos alimentos, de acordo com a necessidade do nosso organismo. Quais informações você ainda não tinha conhecimento? Então, existe algo aí que o texto tratou que você ainda não sabia? Existe alguma palavra que você não conhece o significado? Eu acho interessante a gente pensar aí numa expressão que aparece logo no início do texto, que é a expressão fast food, que é uma expressão aí trazida da língua inglesa, né? Não faz parte da nossa língua portuguesa, apesar da gente observar a presença aí dessa expressão, da junção dessas duas palavras no inglês muito presentes aí no nosso dia a dia. E aí, a Pró colocou justamente para a gente observar a definição, o significado da palavra fast food. Você sabe o que é fast food? Fast food é uma expressão de origem inglesa que significa uma modalidade alimentar. Ela demanda agilidade no preparo e consumo, onde as refeições devem ser preparadas e vendidas em pouco tempo. Daí a padronização, mecanização e a rapidez desse sistema. Atualmente, especialistas da área de saúde têm apontado relações entre o consumo de alimentos fast food a problemas sérios de saúde. Merecem destaque aqueles ligados à obesidade e também diabetes. A palavra fast food aí se liga ao significado das palavras aí comida rápida. E o próprio sistema de preparação desses alimentos se dá justamente nesse movimento rápido, né? Como se fossem aí produção de automóveis, né? Ou de máquinas, onde aquele determinado tipo de alimento é produzido em série, de forma rápida, mecânica, e que a comida aí é entregue aos consumidores em minutos. O problema dos fast food é que normalmente eles são aí carregados de gorduras, de açúcares e contém aí substâncias que numa grande quantidade são prejudiciais à nossa saúde. E aí tem trazido grandes problemas para a saúde das pessoas. Não só no Brasil, mas em muitos outros países que adotam os fast foods como principal forma de alimentação cotidiana. E aí é para trás o questionamento. Olha como está a sua alimentação. As questões sugeridas funcionam como um teste. Para cada questão é preciso que se escolha apenas uma resposta. É importante que as respostas sejam dadas com a maior veracidade para se ter um resultado correto. Pega aí seu lápis, né? A sua caneta, seu caderno. A partir de agora a gente vai fazer um teste para observar como é que está a sua alimentação. A prova é fazer a pergunta e entre as respostas que vão sendo mostradas você vai escolher uma. Certo? E aí você vai marcar para perguntar um qual foi a alternativa escolhida com você. Depois disso a gente vai partir para os resultados e a prova vai explicar como é que você observa os resultados dessa entrevista ou dessa pesquisa. Certo? Então prestem bastante atenção. Olha só a primeira pergunta. Anotem aí o número 1 e entre as alternativas você escolhe A, B ou C de acordo com a sua resposta. Seja honesto aí naquilo que você vai responder. Tá bom? Quantos copos de água você bebe por dia? A, não beba muita água. B, menos de 4 copos. C, mais de 5 copos. Anotem aí. Número 2 Quantas vezes por dia você come? Conte também os lanches da manhã e os lanches da tarde. Então quantas vezes por dia você come? A, uma ou duas vezes por dia. B, de 3 a 4 vezes por dia. Ou C, mais de 5 vezes por dia. Pense aí e coloque a resposta A, B ou C. Pergunta número 3 Como costuma ser seu café da manhã? A, café preto e no máximo um biscoitinho. B, café com leite, pão branco, margarina, queijo e presunto. Ou C, frutas e sucos naturais, cereais integrais, tapioca, pão integral. Prestem aí bastante atenção nas respostas e marquem A, B ou C para a pergunta 3. Tá certo? Vamos seguir. Número 4 Qual é, em média, a quantidade de frutas que você consome por dia? A, não como frutas nem bebo suco natural de frutas todos os dias. B, 3 unidades. C, 2 ou menos unidades. Anotaram? Vamos agora para a pergunta número 5. O que você leva de lanche para a escola? A, não levo nenhum tipo de lanche. B, chocolates, pães, bolachas recheadas, salgadinhos, refrigerante. Ou C, frutas, iogurte, barrinha cereal, sanduíche de pão integral. Então, escolham aí a alternativa e marquem A, B ou C para a pergunta número 5. Continuamos. Seis. Você consome algum tipo de verdura ou legume todos os dias? A, não consumo verdura nem legumes. B, duas ou menos vezes por semana. E C, todos os dias. Escolheu aí a alternativa? Vamos seguir. Pergunta número 7. Quantas vezes por semana você come carne vermelha? A, todos os dias. B, não consumo carne vermelha. C, duas vezes ou mais. Escolheram aí? Quantas vezes você come carne vermelha? Pronto. Tem mais pergunta. Quantas vezes por semana você pratica atividades físicas? Letra A, todos os dias. B, duas vezes ou mais. E C, não pratico nenhuma atividade física. Olha a honestidade. Pergunta número 9. Qual tipo de gordura é mais utilizado na sua casa para cozinhar os alimentos? A, gordura animal ou manteiga. B, óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de girassol, de algodão ou de canola. Ou a alternativa C, margarina ou gordura vegetal. Escolheram aí a alternativa? Pronto. E agora a pergunta número 10. Você costuma tomar refrigerantes com qual frequência? A, não tomo refrigerantes. B, três ou menos vezes por semana. E C, todos os dias. Escolheram aí a alternativa? Ótimo. Nós vamos agora para o gabarito das questões. Observando aí o que você respondeu, a alternativa que você respondeu, né? Escolheu entre A, B ou C em cada questão, você vai observar a quantidade de pontos que você marcou. Então, se você escolheu A, é um valor de pontos. B, um outro valor. E C, um outro valor. Então, de acordo com a sua escolha em cada questão, você vai somando os pontos que você marcou. Tá bom? Para a questão 1, se você marcou A, zero pontos. Não marcou ponto nenhum. B, um ponto. C, três pontos. Questão número 2. A, nenhum ponto. B, um ponto. C, três pontos. Então, diante do que você escolheu, você coloca aí o número de pontos que você marcou. Questão 3. A, nenhum ponto. B, dois pontos. C, três pontos. Questão número 4. A, nenhum ponto. B, três pontos. C, um ponto. Questão 5. A, nenhum ponto. B, um ponto. E C, três pontos. Questão número 6. A, nenhum ponto. B, dois pontos. E C, três pontos. Questão 7. A, um ponto. B, nenhum ponto. E C, três pontos. Questão 8. A, três pontos. B, dois pontos. E C, nenhum ponto. Questão 9. A, zero pontos. Você não marca nada se você escolheu A. B, três pontos. E C, um ponto. E a última questão, que foi a questão 10. Se você escolheu A, três pontos. B, um ponto. E C, nenhum ponto. Depois que você marcou a pontuação, de acordo com a letra, com a alternativa que você escolheu, você vai fazer a soma dessa pontuação. Juntando aí todos os pontos marcados em cada questão. E nós viemos agora para o resultado. Se entre os pontos, aí, depois que você faz a soma, você marcou entre zero até dez pontos. Olha só o resultado aí dessa pesquisa. Reflita seus hábitos alimentares e lembre-se sempre que uma alimentação desregulada pode levar a obesidade, diabetes, hipertensão, problemas no coração, desnutrição, entre outros. Reveja sua dieta alimentar e tente melhorar seu corpo e sua saúde. A sua saúde agradece. Então, quem marcou de zero até dez pontos, precisa refletir aí sobre os hábitos alimentares e tentar melhorar a alimentação de forma que ela se torne mais saudável. Se quando você somou seus pontos e seus pontos estão aí entre onze até vinte, sua alimentação está boa, mas ainda, ó, não é a ideal. Analise seus hábitos alimentares e verifique o que é que você pode mudar. Então, observe aí dentro do que você se alimenta, quais são os seus hábitos, as quantidades de cada alimento, quais são os grupos de alimentos que estão aí dentro da sua dieta, dentro do seu cardápio. Você pode diminuir ou o que você precisa aumentar para melhorar a qualidade da sua alimentação. E se entre os pontos feitos, você marcou de vinte e um até trinta pontos, parabéns. Você mostrou que sabe cuidar da sua saúde, fazendo escolhas inteligentes e equilibradas. Então, quem fez aí de vinte pontos até trinta, possui aí características de uma alimentação saudável. Ele está aí fazendo as escolhas corretas em relação à quantidade, em relação à qualidade, em relação à variedade dos alimentos. E agora, ó, é com você. Observando aí a leitura que nós fizemos sobre alimentação saudável, né? Onde a gente pôde perceber o seu conceito, estudar mais informações sobre a necessidade de nos alimentarmos de forma saudável, com variedade, com quantidade. Podendo oferecer para o nosso corpo aí tudo que ele precisa, entre as vitaminas, os sais minerais. É importante a gente lembrar que dentro dos hábitos de alimentação saudável, nós temos que incluir aí a ingestão de água na quantidade adequada. Precisamos também praticar exercícios físicos, né? Para juntar tudo isso e transformar não só a alimentação, mas também as atividades físicas e a ingestão de água em aliados para a nossa saúde. Esse teste que a gente fez, você pode aí escolher alguém da sua casa também, fazer e observar como é que anda a alimentação das pessoas que moram aí junto com você. Observe aí a alimentação do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de alguém que está aí próximo a você. Você pode realizar esse teste, fazer aí a contagem da pontuação, passar instruções também, né? Sobre como a alimentação saudável, ela deve acontecer para as pessoas que você fez e realizou esse teste. E a gente termina por aqui, tá bom? Agora com você, observa agora as instruções da atividade que dará continuidade a essa videoaula passada aí por seu professor, sua professora. E a gente se encontra num próximo momento, tá bom, turma? Tchau, tchau!